Pô, queria jogar de Graves de novo, véi. Cês vão me chamar de Monograves, véi? Graves aqui é o Dream, mano. Vou pegar Graves aí, na moral. Fala, Marquinhos. Pô, cê chegou a ver aquela Larissa que falou de você lá no Twitter? Que Larissa? Tá bem na foto, hein, paizão. Um beijo. Um beijo? Não vi não, mano. Aqui encheu seu cú de linguinha. Vê legal, dog. Vê legal, mano. Caralho, paizão. Ô! Mamãe! Nossa, Carissa, o que é isso aí? Cê tá desgovernado, mano. Boa, Ashzinha. A Carissa ali não tem fim, não, mano. Só dele já ter beitado o primeiro Q, o Ash matava, tá ligado? Aí ele foi querer dar um alto ataque porque ele achou que ia acontecer, né? E aí, eu quero muito fazer uma brincadeira ali, véi. Será que eu vou de counter? Acho que eu vou de counter, bota fé, mano. Só que se o Echo já acertar o stun do W, fodeu. Ou é counter ou é def. O Echo tá aqui pra eles terem feito isso? Não. Só quis um por um mesmo. Bom, a ADC nossa ficou vivo e ele vai pegar o Wave, né? Agora tem que tomar cuidado com o Caçante e com o Echo. Ó, o Caçante veio da parte de cima, então eu acho que o Echo tá lá, hein, mano. Dito e feito, hein, mano. Tá vendo que só de observar o mapa, dá pra saber onde que tá os caras, mano. Ah, tadinha, hein. Eu quero ser folgado, hein, véi. Hum, se ele matar era o Orph, hein, véi. Pô, tadinha da Ashe, mano. O Minion tankou o W da skill dela, senão ela tinha matado. E a play da Ashe ali, galera, de tipo, matar e morrer, a intenção era boa. Por quê? Se nós matamos o EZ, ele tava nível 2. Ele ia perder a Wave inteira e ficar todo cagado. Agora ele tá nível 4, né? Testar a build de novo aí, hein, galera, que é canivete. Vixão, errei o bagulho? Será que eu posso, véi? Você quer pagar de louco, hein, mano, ó. Rerode! Não, 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 sem fazer isso, sem fazer isso, mano. É melhor proteger o Hill comigo e garantir a parada. Matou, queira? Se matou, ganhamos. Não mata, né, mano. Sai, Ashezinha. Nossa, eu não usou esse flash, usou? E o caçante usou esse flash também? Muito difícil matar uma fiora, né, véi? Eu tô indo aqui pra matar ele sabendo que eu não vou conseguir, tá ligado? Merda, se a volta pega... Eu sabia que ele ia dar aqui, mas se a volta pega, eu tava e ele morria. Foi quase. Vou ajudar meu brother aqui. O bot que eu campei e perdeu 2v2, mas agora ganhou, que a carista é braba. Será que a fiora tem TP, véi? Se a fiora tiver TP, azedou o pé do frango, tá? Mano, na minha escola vendia pipoquinha, tá ligado? Pipoquinha do seu João. Aí eu lembro que tinha um amigo meu, João Pedro, véi. Ele amava fazer bullying com a galera, né? Só que, tipo assim, eu era aquele cara da escola que eu andava com os caras que sofria bullying e eu andava com os caras que faziam bullying, tá ligado? Eu era, tipo, andava com geral, mano. Eu podia estar na roda que fosse ali, mano. Que eu ia estar na roda lá e todo mundo tá ligado que é nóis, né? Aí, mano, ele comia a pipoquinha do seu João. Sabe aquele saquinho branquinho ainda? Saquinho pequenininho. Eita, porra. Saquinho pequenininho aí comendo a pipoquinha. Aí ele ficava comendo as pipocas, né? Aí quando sobra o milho na boca, ele chegava nos moleques no recreio e falava assim, ó. Samba, samba. Os caras já sabiam o que que era. Se não sambasse, ele, tipo, cuspia as pipocas assim no pé, na perna dos gretos. Sabe quando você sopra o milho da pipoca? Aí vai saindo. Aí toda vez ele samba, samba, samba. Aí ele forçava o moleque a fazer um sambinha, velho. Coitado, velho. Imagina os nerdola todos engonçados fazendo sambinha. Opa. Ah, mano. Para que dá pra matar esse cara. Eu não aproveitei a brecha. E outra, galera. Quantos amigos do pós-escola, pra quem tem mais de 20 anos aí, pra quem é antes de 2000, vocês têm contato com quantos amigos da época da escola, velho? Eu tenho mais contato, mano, com os caras que nem eram da minha sala, mas estudaram na mesma escola. Eu tenho mais contato que esses moleques até hoje, até hoje, velho. Até hoje, velho. Até hoje. Os caras nem estudaram comigo, mas eram da mesma escola. 3, 0. Pô, velho, de que estudou comigo, velho? Só um eu tenho, velho. Só um. Doideira, né? Não, agora eu tenho que estudar na mesma escola. Pá, um 5, que eu falo até hoje. Eita, porra. Onde só esse cara, velho? Beleza, Zecão. Bora, dog. Pegou. Ah, velho. Se fosse eu contra essa Ashe, eu tinha pegado. Mas confia. Ó, quando ele dá o W, eu flasho. Se liga. Ou nem precisa. Aceitou a morte? O que você vai arrumar aqui, Eco? Eu quero que você fala pra mim. O que você vai arrumar aqui? Ih, ele vai ultar e vai me matar. Ah, ele vai ultar e vai me matar. Beleza. Beleza. Ô, gostei do canivete, hein, mano. Movie Speed realmente é bom, velho. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Mano, eu nunca mais tive dor de garganta desde quando eu descobri essa técnica do alho aí. Juro pra vocês, velho. E eu tinha sempre, mano. Sempre tinha dor de garganta, hein. Minha garganta ficava duas bolas de almonda aqui, velho. Que eu tenho a... Como é que chama, mano? A amígdala, né? Aí elas incham. Porra, dá nem pra engolir saliva. É pá, é. Já sofri muito, hein. Como é a técnica? Mastigar um dente de alho cru. Bem mastigadinho, mas vai ficar com mais de um minuto mastigando, mastigando, mastigando. Aí você engole o que você mastigou. Quais ninguém tem coragem de fazer isso. Quais ninguém. Mas aí vocês... Aí eu paro... Eu engano meu cérebro. Não engano, né? Eu negocio com meu cérebro parando pra pensar. O que que vai ser pior? A dor de garganta? Ou ficar com o nojim de um alho por dois minutos, né? E ficar com um bafim de alho? O que que é pior, né? A dor de garganta, o bafim ou o quê? Morri, velho. O moleque desse cara é estranho, velho. Nossa, se o KK fosse aqui, ó. Eu taquei pra cá, ok? Se fosse aqui, eu tinha matado ele. Pô, velho. Tô fazendo coletora, mas parece que não era coletora, velho. Aqueles caras estão tradando tanto que eu tô indo lá reto porque eu sei que vai dar merda lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não me pega. Caramba, ó, tô só matar o Echo pra fechar com chave de ouro, né? Faz aqui, garotchão. Por que que os caras foi dar chase, mano? Roubei, 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 roubei. Tiramos o leite de Pedro. Tá, e a bota, hein? Tab, né, de fato. Olhando aqui o Tab, tem uns stones. Pera aí, Zecão, empolga não, fi. Pô, boa. Passiva essa do Blue é o novo Ivern global, mano. Quando você estaca o item da Jungle, os buffs é compartilhado, ó lá. Todo mundo tem agora, tá ligado? O LOL todo. Aí parece que a Rita tirou isso do Ivern, né? Isso é bom pra incentivar os Jungle a farmar mais. Isso beneficia o Power Farm. Bota fé, velho, se for para lá pra ver. O Power Farm voltou a ser mais roubado ainda. Porque os caras tem que estacar o item da Jungle, tá ligado, agora? Caralho, uma das poucas fioras que tepa pra lutar, hein, mano? Morreu. Ele quer te chutar aqui, Ana. Morreu antes. Caralho, Graves fedado é um bagulho louco, né, mano? Olha o auto-ataque que eu dei nessa fiora. Ela nem usou o W, mano. O cara deve ter tomado uns 700 de dano ali, velho, trocando tudo. Tipo, trocou essa runa, coletora, o bagulho da coletora, a passiva do chuva. Tomou só um, mano. Tá, vamos lá. E agora? Caramba, o canivete não é mítico, mano? Caramba, eu posso fazer mítico ainda? Mano, quero testar isso aqui, velho. Quero testar isso aqui pro boneco, velho. Quero testar a Vendaval, galera. Quero testar. O Vendaval vai ser legal pra chegar nesse. Pô, vou ficar enjoado. PG. Pô, o Vendavalzinho ali acha que ia ficar enjoado, hein, mano? E adorei a build, viu, galera? Canivete primeiro item. Pode fazer, mano. Comba com o move speed do pezinho. Ficou uma delícia, mano. Você fica indo pra lá, pra cá. Você faz smite azul. Ganha mais mobilidade ainda. Novo Graves aí, viu? Ruxando chuva de canivete aí. Muito bom. 26. Daninho legal. Pra próxima. Ó, 4 honra de humilde. Recupera a honra que eu perdi, né? Na restrição. Que isso? Foi pra minha honra. Que isso, mano? Eu tinha honra 5, mano. Puta merda. Sem moral, hein, mano? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto